A dieta anti-gastrite e anti-refluxo. Que dieta é essa? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente não vai passar para você uma dieta anti-gastrite, porque dieta, geralmente, ela tem alguns aspectos negativos. Eu vou dizer para você quais são esses aspectos e você me diz se você concorda comigo. Olha que interessante. A dieta é uma comida pobre. Não é interessante que a gente olha assim, a dieta é coisa de rico, né? Quem está fazendo regime, quem quer emagrecer, é quem faz dieta. Mas a dieta, geralmente, é uma comida pobre. É só você rolar o seu Instagram que você vai ver o quão pobre é a comida que é passada na dieta. Ou seja, alimentos refinados, alimentos processados, alimentos inflamatórios, intoxicantes, alimentos com baixa em nutrição, enzimas, propriedades antioxidantes. Então, esse é o padrão da dieta. Então, a primeira coisa negativa da dieta é comida pobre. Segunda coisa, a dieta, ela alimenta a fogueira. Ela incendeia o seu corpo. Você fala assim, como assim incendeia o meu corpo, cara? Me explica aí. É a dieta que incendeia. O que eu vou ensinar hoje é uma alimentação que apaga o incêndio da sua gastrite. Então, a dieta, ela incendeia. Por quê? O seu estômago, ele está inflamável. Sabe aqueles carros que carregam, eu não sei se é álcool, bebida alcoólica e etc? Que o pessoal fala assim, ó, esse caminhão aí, ele é inflamável. A garrafa de álcool, ela é inflamável. Ou seja, se você riscar um fósforo e jogar dentro, vai pegar fogo. Então, o teu estômago, ele está inflamável, né? Se você riscar um fósforo e jogar dentro do teu estômago, vai pegar fogo, vai incendiar. Vai explodir tudo. Aí você fala assim, quem é o louco que vai pegar um fósforo, riscar e engolir esse fósforo? Mas esse fósforo é exatamente as dietas loucas que a gente vem fazendo, né? Esses dias alguém falou assim, que as pessoas chegam a passar de manhã, uma pessoa que tem gastrite, tomar, não sei, achocolatado com bolacha, entendeu? E um ovo frito na banha de porco. E depois disso tudo, a pessoa vai comer uma porção de fruta. Para poder digerir a comida. Olha a combinação que ao invés de desinflamar, de apagar o incêndio, ela está ativando o incêndio. Por quê? Porque é uma alimentação que alimenta incêndio. É isso que a dieta faz com você. Outro ponto negativo da dieta é uma comida sem gosto. Tudo bem que quando a gente faz uma comida natural, no começo não tem gosto porque a gente está com o paladar pervertido. Mas geralmente as dietas são comidas sem gosto, ou seja, iogurte natural sem açúcar. Aí você coloca um café com óleo de coco sem açúcar. Aí você vai para o almoço. Ah, você só pode comer duas colheres de sopa de arroz branco. Uma comida, pouca comida, pouca comida, uma comida que incendeia o meu estômago, que alimenta a inflamação. Faz o estômago pegar fogo ali e vem a queimação, vem a azia, vem o refluxo e o bolo na garganta. E eu tenho que comer esse pouquinho de comida inflamatória 3 em 3 horas. Aí me diga, como é que isso vai conseguir realmente desintoxicar o seu corpo, que você já entendeu qual é a causa da gastrite, para você ficar livre de ver? Não vai. Outro ponto negativo eu coloquei, como eu já falei aqui, né? Comidas sem gosto, comidas demoradas. Dietas muitas vezes são comidas demoradas de fazer a preparação e tudo mais, horas e horas na cozinha. Outra coisa, as dietas são caras. Você pode ter uma comida natural com castanha de caju, com tâmara, com semente de cambelli, que é excelente para desinflamar o estômago. Pode. Não é errado você ter uma alimentação um pouco mais, você tem condições. Mas, geralmente as dietas são alimentos específicos que você tem que achar. Tipo, você tem que comprar levedura nutricional. 50 gramas é 40 reais. E você tem que dar um jeito de achar. Não tem como substituir. Você tem que ter alguma coisa que você ache na sua região. E outra coisa também, a dieta, ela é intoxicante e te deixa dependente do profissional. Ou seja, você faz aquilo 30 dias, daqui a 30 dias você não sabe o que fazer. E aí você precisa do profissional para ele montar de novo um outro cardápio que você está enjoado desse. Então, o ideal é que você aprendesse por você mesmo a montar a sua alimentação. Que é isso que eu vou te sugerir hoje. Então, só para você entender, eu não estou substituindo o papel do nutricionista. O naturólogo, ele trabalha com a prevenção. Antes de você ir para o nutricionista, o que você pode fazer na sua casa para você melhorar. Para você não precisar ficar com gastrite e precisar ir lá para o nutricionista, para o médico, etc. Esse é o objetivo do naturólogo. Não é de substituir o papel do nutricionista, do médico, do educador físico, do fisioterapeuta, etc. Nós estamos no trabalho pré-mentivo. Tá show? Bom, e na alimentação desintoxicante, né? Carlos, qual é a diferença da alimentação saudável para a alimentação desintoxicante? Porque a alimentação saudável é uma alimentação que você faz para você ter mais saúde, qualidade de vida. Mas a desintoxicante, ela é mais profunda. Ela vai limpar, ela vai desintoxicar. Por que ela tem que desintoxicar? Porque o que causa a gastrite não é a bactéria gatilórica. O que causa a gastrite não é as frutas ácidas. O que causa a gastrite não é porque você comeu um hambúrguer naquele dia. Tem gente que diz assim, olha, eu estou com gastrite porque desde que eu comi tal hambúrguer. O hambúrguer não inflama na hora, né? Você vai ali alimentando essa intoxicação do seu corpo a cada dia. O que causa a gastrite é a intoxicação do organismo. Então eu preciso desintoxicar esse organismo. 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 Eu preciso desintoxicar esse organismo.